Opa, quem acertou de novo? Matei! Eu matei! Eu matei! E aí galera, beleza? Fê, bota isso aqui. E bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com Minecraft. E bom galera, a gente tá aqui jogando Sky Wars, a gente acabou de fazer nossa crafting table, vamos abrir, vamos fazer stick, e meu Deus, o povo tá louco, pra ir lá na... Ih, já vi um cara caindo ali. Já vi um cara caindo. Ai meu Deus, eu tô achando que eu tô demorando muito aqui. Ó, o povo já tá doido, ó. Foi, foi, foi. Derrubamos um, derrubamos um. Beleza, beleza, beleza. Beleza, aquele lá também vai tentar fazer. Então o que a gente faz? A gente pode tentar subir. Calma, 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 calma. O que a gente pode fazer? A gente pode ir pra aquela ilha. Ou fazer uma ponte lá pra cima. Só que eu não vou ter bloco suficiente pra... Pra fazer a ponte pra cima e ainda pra lá. Porque o meu pensamento era fazer uma ponte pra lá por cima. Mas vamos tentar aqui, ó. Tá, o cara não viu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Beleza. Beleza, tá. Agora a gente pegou os inventários dele. A gente pegou o inventário dele. E beleza, beleza. Beleza. Tá, agora a gente pode... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, ó, ó. Uh, pegou! Pegou! No! Pegou, pegou, pegou. Beleza, vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai. Fala que não tem ninguém. Fala que não tem ninguém. Beleza. Tá, o único cara é ali. Só tem eu e esse cara? Só tem eu e aquele cara? Beleza. Eu vou lá, ó. Discretamente. Discretamente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele não viu nada, não viu nada. Ele não viu nada, não viu nada, não viu nada. Não viu nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Matei ou ganhei? O que aconteceu? Meu Deus, eu estou livre, galera. Estou livre. Estou livre. Tá todo mundo na jaula ainda. Eu estou livre. Eu estou livre. Ó, posso quebrar tudo. Eita. Eita. Pera. Não. Liberdade. Não. 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 Ai, meu Deus. Agora abriram, agora abriram. Beleza. Bora matar geral agora. A gente já está aqui com a nossa espadinha de madeira. Vou com ela mesmo. Vou com ela mesmo. Tem que mostrar o poder do baú. O baú tem... Ele tem um poder em si. Então a gente tem que demonstrar esse poder. Tá, agora... Agora não sei para onde ir. A gente vai ter que quebrar essa árvore. Não. Quebrar esse galho aqui. Quebrar o... Opa. Tá, ainda nada. Ainda nada. Vamos ter que mostrar o poder do baú ainda. Vamos arrumar aqui os... O Inventory. Olha lá, olha lá. Já tem um cara fazendo torre. Ele pensa que isso daqui é HG. Não é HG não. Não é HG não. Ó. A gente vem aqui para o lado. Vamos invadir a torre dele. Opa, 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 opa. Aqui, ó. Esse... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos fazer assim, ó. Foi, foi, fácil Beleza, galera, desculpa aí, meu Skype apitou Eu fechei aqui já É, eu tinha deixado online, né, mas beleza A gente já matou aqui o Caritia Então a gente já vai aqui pra ilha que ele veio A ilha de origem dele E a gente vai atrás dos outros, dos outros Beleza, tem dois ali Eita, só tem aí mais um cara Beleza, beleza Então o que a gente faz? Vamos pro meio, vamos pro meio Beleza, o cara tá ali, o cara tá ali O cara tá bem na outra, bem lá na frente Ai meu Deus, ai meu Deus Isso, tenta atacar na diagonal, boa, boa Ai meu Deus, ai meu Deus Pula pra cá, pula pra cá Come nosso franguinho, come o franguinho Ai meu Deus, o cara é louco O cara é louco de fazer isso Ele não quer que eu morra não Ah Vai gastar todas as flechas Vai gastar todas as flechas Vai, ah é? Que é guerra de, que é guerra de arco, ó Ó Também tem Ai meu Deus, pera aí Pega, pega assim não Opa, quem acertou aí? Quem acertou? Fala aí, fala aí quem acertou Quem ouviu? Pup Pup Opa, quem acertou de novo? Matei Eu matei Eu matei Caraca, eu ganhei Eu ganhei Beleza galera, a gente já tá aqui na outra partida Bora pegar aqui os itens Dá pra gente fazer já uma espada de Preda Vamos aqui fazer nossa espadinha de Preda Vocês viram aí nossa super jogada Eu sou, eu sou o, eu sou o Legolas Eu sou o, sou o Robin Hood Pronto, sou o Robin Hood Ai meu Deus, eu dropei Mas não, não tem importância Não tem importância Não tem problema não E ai meu Deus, cadê minha espada? Beleza Nossa, eu já pensei que já ia cair aqui Eu tô, tô bem Parece que eu tô bêbado Eu tô bêbado, né? Só pode Beleza, a gente vai subir aqui Pegar nossos itenzinhos Olha, que safado Não, 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 não Cai Drop 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 Bam E beleza, a gente, opa A gente tá com flash A gente tá com flash Ah, ninguém faz torre aqui com o Legolas, não Ninguém faz torre aqui com o Legolas, não Vocês viram, né? O cara tentou fazer com... Torre não vale, não vale Eu sou, sou, sou arqueista Arqueiro Sou o arqueiro da partida Que é o profissional Eu nasci pra isso Quando minha mãe teve eu Ela olhou pra mim e falou assim Ah, esse daqui vai ser arqueiro Aí eu nasci, né? Bom, vamos pegar aqui Opa, cinco dinamês já Dá um momento que é a picareta Beleza A gente já pega aqui nossos itens Olha, já tem um cara ali Tem um cara ali ainda? Tem um cara ali ainda, olha a impressão minha Tem um cara ali Opa, amigo 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 Amigo, você sabe que você não vai sobreviver, né? Você sabe, né? Que meu ataque é surpresa Meu ataque é surprise Olha, eu não vou nem Vou nem gastar direito, ó Tá, é Vou ter que gastar sim É, vou ter que gastar sim Tchau Tchau Vocês viram, né, galera? Tem que ser assim Tem que ser o elemento surpresa Agora a gente não tem bloco, né? Faz parte da vida Às vezes você não tem bloco, né? Você tem que pegar do bagulho Mas sempre Sempre cabeça erguida E fé em Deus Fé em Deus que nós consegue Vamos lá, vamos lá Eu acho que a gente Foi os únicos que mataram aqui da partida, né? Porque, meu Deus Eu matei mais gente que geral Beleza, né? Agora eu tô sem bloco Eu vou ter que pegar bloco daqui, né? Bloco de lã Opa, tem dirt aqui embaixo Tem dirt aqui embaixo Vamos pegar, vamos pegar Vamos quebrar essa aqui Essa glowstone também Nós usa, nós usa tudo Eita Não tem problema não Não tem preconceito aqui com o bloco não Opa, opa, opa O, 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 opa O, 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 opa O, 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 opa 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Não Bom galera Tamo aqui na última partida Ai ai a gente ta bem Hoje tamo bem A gente ganhou E bom Vamos pegar aqui nosso baúzão Já veio uma golden apple A gente já arruma nosso inventário A gente não veio com tanta coisa Ixi eu tava ouvindo uns barulhos loucos aqui Eu vi Que barulho eu ouvi Não sei mas bora já subir aqui na casinha Bora subir na casinha da alegria Nossa cabana Nossa casinha E bom vamos observar A gente vai nesse cara aqui Só que tem que ir em silence 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 Ataque ninja Já vem aqui Foi Foi Aqui Pessoal Aqui Que eu não dou mole não Não dou mole não Que ó Você tem que saber a tática Das dádivas Dos ninjas Slávaros Slávaros Entendeu? Você tem que fazer assim galera A gente já matou um Já matamos um Tem que ser Eta aqui Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado agora Agora ó Você quer Você quer colocar Água Mas tá com medo Ai eu vou cair Faz isso Pronto Ó Agora a gente tem uma fontinha aqui de água Proteção total E garantida Opa Opa Ele acha que eu não vejo ele tentando Me atacar Tentando me persuadir Mas é ele Que me espere Ele que me espere Porque ó Ó lá Ó lá Meu comparsa tá ali ó Só que ó Ele não é meu comparsa Ele não é meu comparsa Ai meu Deus É sim É sim Oi comparsa Oi comparsa Oi comparsa Opa 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 Foi 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 Vocês viram né meu comparsa Beleza Agora é eu E mais dois Tem aquele Tem aquele carite ali Aquele carite ali A gente faz assim A gente faz um sisteminha básico Chamado Ponte pra cima E pula Parte pra cima E pula É É simples 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 Ele também vai fazer o Parte pra cima E pula Então a gente vai fazer uma guerra Quem for mais alto Pula Entendeu Então né Opa Opa Eu acho que eu vou ajudar Meu 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 outro comparsa ali Eita Ele não tá O que que ele não tá levando dano Foi Caiu 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 Agora é minha vez Agora é minha vez Você tentou a sua Cara Você tentou a sua Agora É a minha Agora ó A gente faz assim ó Pronto Nossa fontezinha aqui de água Se ele quisesse Ele podia Até tentar Pular pra nossa Pra ele ter uma defesinha Pra ele poder Escapar Galera Se eu não me engano Sério Eu não lembro direito Nesse servidor Você não leva dano de queda É verdade Esse daqui não leva Então a gente faz assim ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai meu Deus, ai meu Deus, foi, foi Ganhamos, ganhamos outra galera Meu Deus do céu, meu Deus A gente já ganhou duas Então é isso galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Caso lançado o vídeo, clique no gostei Favorite o vídeo pra gerar divulgação no canal Se inscreva no canal pra receber todas as atualizações Visite os nossos parceiros Na descrição do vídeo E até o próximo vídeo galera, fui